A gente já chega, já tem uma galera nossa conhecida ali, os amigos em comum, tem maior galera diferente também, porra, DJ Nath, quando toca, meu irmão, porra, ela tira a onda. Estão aqui na Silk, Luana, Mariana, Caio, Cassiano, Raquel e Clara, toda vez que eu encontro a Raquel é uma merda, que o clima dá uma baixada. Normalmente a gente vai pra festa e a gente quer curtir, né? Eu tentei entrar aqui, eu tava tipo... Energia bateu, esquece. Tá rolando uma troca maneira, eu beijei bastante. Aí sim, Vitória! Isso aí, Vitória! Vamos dar um start! Comecei! Coitada lá, raga-raga! Próxima me chama. Ah, então eu quero também. Tá tendo umas boquinhas novas, já estou preparado para lamber todas. Quero nesse meio hoje! Ó o Rick, ó o Rick! Só vem pra dentro que o papai tá on. Eu olho, tem a Luana ali... Cois de terra! Esteja despreparado. Tô por três dias sem f... Ah, é? Que bom! Três dias sem f... Que bom! Que bom! Que último dia você... Dormi, tava com sono. Tava com sono, cansado. Não dá. É, fazer o que? Não dá. Chegando, já dá um beijinho, já dá um kiss na Luaninha, maravilhosa. Vamos ver o que vai desenrolar da noite, que a Mário tá aí. Tem que tomar cuidado. Já chegamos, já vi DJ Nath tocando. Tem uma galera conhecida nossa já no Camarote de Baixo. É, DJ? Vai acabar fuder hoje, entendeu? DJ Nath, gostosa! Vai acabar fuder, linda! Sua gostosa! Sua gostosa! Pô, a Silca, ele é um sonho, cara. Se eu morasse em Búzios, eu ia, eu acho que toda semana. Música A energia hoje tá muito boa. A gente tá numa vibe de agradecer mesmo. De união. Desculpa, tá? Não, desculpa, tá? Não, desculpa o céu, não. Não, desculpa o céu, não. Vem falar com o ministro que tá voltando, que desculpa, não. Não, não, não. O Israel foi mal, nem fez desculpa, não foi teu. Eu fui pro quarto, acho que eu... Começou a descansar, eu fui pro quarto. E aí, começamos a descansar a casa toda ali. O que você quer saber, filho? Eu não quero saber de nada, não. Tô falando que você é um escroto do caralho, pô. Você tá sendo o maior escroto do caralho. Isso aqui, desnecessariamente. Perdeu os estribeiros ali, perdeu a noção um pouco. Não fiz nada? Beleza, hein? Tá tudo certo. Descenta a tua bronca, pô. É nóis. Descenta a tua marrinha. É nóis. Eu, hein? Oitário do caralho. É, eu tô aqui pra falar com você, eu falei com você. Agora, se todo mundo for contra você, aí tá... Não, tá todo mundo de boa, filho. DJ Nath, por mim, tá tudo de boa entre a gente, não tem problema nenhum. Apesar de todos os canos que você fez na casa, eu não tenho nada contra você. Vamos conviver bem aí, até porque todo mundo gosta da gente. Hoje eu não tô bebendo porque eu passei um pouquinho mal, mas o bom disso é que eu consigo observar tudo de camarote. Ah, eu observei que tem bastante gente sonsa. Observei também o Kevin de olho em outras pessoas. A Mari tava toda hora me olhando ali e eu acabei dando um beijo nela. Até que foi rápido e tal. Tchau. Beijo e esse que eu tô com o depo. Perguntei. Legenda Adriana Zanotto